Bom dia, daremos início a 9ª Sessão Pública Ordinada de Distribuição de Processos de 2023. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Inçamos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio público. Item 1. Processo 48.500.10.37.2023.45. Rito de aplicação das penalidades editalícias e rito de aplicação de penalidades regidas pela Resolução Normativa 846.2019. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tili. Item 2. Os processos dos itens 2 e 3 serão distribuídos por conexão, tendo em vista o 4º da norma de organização anel nº 18. Item 2. Processo 48.500.00.7478.2022.70. Apuração de descumprimento a obrigações fixadas no edital do leilão 11.2021. Pelosina Termoelétrica Lençóis Paulista SPSA. Item 3. Processo 48.500.00.7477.2022.25. Termo de intimação de penalidade editalícia nº 1.2022, elaborado pela Comissão Especial de Licitação, com proposta de aplicação de penalidade à usina termoelétrica Lençóis Paulista SPSA. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tili. Item 4. Processo 48.500.33.84.2020.60. Requerimento administrativo protocolado pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, Eletronorte, com vistas ao reembolso pela conta de consumo de combustíveis fósseis, ou CCC, do custo de total geração das usinas termoelétricas Tambaqui, Jaraqui, Manauara, Ponta Negra, Cristiano Rocha, Anori, Anamã, Codajás, Capiranga, Coari e usina hidrelétrica Balbina. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 5. Processo 48.500.78.67.202.03. Recurso administrativo interposto pela Serplan, Desenvolvimento Imobiliário e Comercial LTDA, em faixa de decisão emitida pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, a CESP. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 6. Processo 48.500.61.34.2021.62. Recurso administrativo interposto pela Furnas Centrais Elétricas S.A., em faixa do Autoinfração nº 1-2023, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade S.F.E. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 7. Processo 48.500.00.47.2023.63. Recurso administrativo interposto pela Tucano F5, Geração de Energias, LTDA, em faixa do Autoinfração nº 1-2023, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração S.F.G. Vamos ao sorteio. Diretor Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 8. Processo 48.500.00.15.15.2022.36. Recurso administrativo interposto pela Neo Energia Pernambuco, em faixa do despacho 2.442.2022, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública S.M.A. Diretor Ricardo. Item 9. Processo 48.500.00.64.01.2022.82. Recurso administrativo interposto pela CEMIG, Distribuição S.A., em faixa do despacho 3.458.2022, emitido pela S.M.A. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 10. Processo 48.500.00.3.16.2023.91. Recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica, C3ET, em faixa do despacho 186.2023, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, S.R.T. O nosso sorteio é o diretor Ricardo. Item 11. O diretor Elvin Neves Guerra não passa para o sorteio do item 11, conforme estabelece o artigo 50 da Norma de Agonesão Anel nº 1. O item 11 é o processo 48.500.00.62.80.2018.92. Pedido de Reconsideração interposto pela Argo 6, Transmissão de Energia ESA, em faixa do despacho 404.2023. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 12. Processo 48.500.00.11.94.2023.51. Pedido de impugnação com pedido de medidas a cautelar, apresentado pela Minerva, comercializadora de energia LTDA, em faixa de decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, referente ao termo de notificação CCE 2659-2022. Então, o sorteio. Diretor Fernando. Item 13. Processo 48.500.00.27.91.2012.40. E outros. Pedido de medidas a cautelar, protocolado pelas empresas Celesc, Distrição SA, Cooperativo de Elacidade de São Lutero, Segero, Cooperativo de Elacidade de Jacinto Machado, Sejama e outras. Com vistas à suspensão dos contratos de comercialização de energia com o agente supridor, firmados entre as cooperativas e a Celesc, Distrição SA. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 14. Processo 48.500.00.11.83.2023.71. Pedido de medida cautelar, protocolado pela Trinsan, geração de energia LTDA, com vista da suspensão do prazo para assinatura do contrato de uso do sistema de transmissão, o CUSTE, indicado na revisão número 1, referente às usinas fotovoltaicas Nova Sergipe 1 a 8. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 15. Processo 48.500.00.11.41.2023.30. Requerimento administrativo protocolado pela Enel Rio, com vistas à apuração dos critérios de eficiência com relação à gestão econômica financeira. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 16. Processo 48.500.00.12.70.2020.5.4 e outros. Autorização para Ventos de São Rafael Energias Renováveis SA. Implantar e explorar as centrais geradoras eólicas Ventos de São Rafael 12 a 16. Vamos ao sorteio. Diretor Élvio. Item 17. Processo 48.500.00.12.41.2022.85. Autorização para Ventos de Santa Patrícia Energias Renováveis SA. Implantar e explorar as centrais geradoras eólicas Ventos de Santa Patrícia 1 a 14. Diretora Agnes. Item 18. Processo 48.500.00.32.50.2022.19. E outros. E outros. Autorização para Campos de Energia e LTDA. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Campos 1 a 10. Vamos ao sorteio. Diretor Élvio. Item 19. Processo 48.500.00.32.88.2022.83 e outros. Autorização para Talismã, Energia e LTDA. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Sol de Brotas 3 a 7. Diretor Ricardo. Item 20. Processo 48.500.00.3.25.2020.30. Autorização para Statcraft Energias Renováveis SA. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Sol de Brotas 3 a 7. Diretor Fernando. Item 21. Processo 48.500.00.40.08.2021.73. Autorização para SPF Guia LTDA. Implantar e explorar a central geradora fotovoltaica Guia. Vamos ao sorteio. Diretor Élvio. Item 22. Processo 48.500.00.40.37.2021.35. Autorização para SPF Girasol LTDA. Implantar e explorar a central geradora fotovoltaica Girasol. Diretora Agnes. Diretora Agnes. Diretora Agnes. Item 23. Processos 48.500.00.23.48.2022.41.23.49.2022.95. E 23.50.2022.10. Autorização para SAFRA Holding SA. Implantar e explorar a central geradoras fotovoltaicas Talismã. VMF 1 a 3. Diretor Ricardo. Item 24. Processo 48.500.00.59.63.2018.22. E outros. Autorização para SRE participações LTDA. Implantar e explorar a central geradoras fotovoltaicas Cobra 1 a 10. Diretora Agnes. Item 25. Processos 48.500.00.11.33.2022.11. E outros. Autorização para Shell Brasil Petróleo LTDA. Implantar e explorar a central geradoras fotovoltaicas Gátria 1 a 13 e Gátria 15. Sorteio. Diretor Fernando. O item 26 será distribuído por conexão aos processos 48.500.00.64.96.2018.58. 650.9.2018.99. E 65.10.2018.13. Sociados da diretora Agnes Maria de Aragão da Costa, na 49ª Sessão de Sorteio Público... Não, Sessão Público Ordinário de Distribuição de Processos 2022. Terivista o artigo 4 da 9ª de Aragão do Anel nº 18. O item 26 são os processos de mesmo número 48.500.00.64.96.2018.58. 6.509.2018.99.65.10.2018.13. Transferência das autorizações das centrais geradoras eólicas Serra do Celidó 11, 12 e 14, atualmente detidos pelas empresas PEC Energia SA e EDF EN do Brasil Participação em CLTDA, em favor das empresas Parque Eólico Serra do Celidó 6 SA, Parque Eólico Serra do Celidó 11, 12 SA e Parque Eólico Serra do Celidó 14 SA. Esse então é o propósito da diretora Agnes. Item 27. Mesmo caso, o item 27 será recebido por conexão aos processos 48.500.20. 5.9.2013.5.1. 5.8.2013.14. 18.4.8.2013.7.4. 18. Não, 19.8.7.2013.0.6. E 18.4.5.2013.31. Solteiro da diretora Agnes Maria da Costa, na quadra de 1ª Sessão Ordinária de Distribuição dos Processos de 2002, tendo em vista o artigo 4º da norma direcção anel nº 18. O item 27 são os processos de mesmo número. 48.500.20.25.9.2013.5.1. 25.8.2013.14. 18.4.8.2013.7.4. 19.8.7.2013.06. 18.4.5.2013.31. E 18.4.6.2013.8.5. transferência das autorizações das centrais geradoras eólicas Serra das Almas 1 a 6, atualmente diretas pelas empresas PEC, Energia e SA e EDF e EN do Brasil Passivações e LKDA, em favor das empresas Parque Eólico, Serra das Almas 1 SA, Parque Eólico e Serra das Almas 2 SA, Parque Eólico e Serra das Almas 3 SA, Parque Eólico e Serra das Almas 4 SA, Parque Eólico e Serra das Almas 5 SA e Parque Eólico e Serra das Almas 6 SA. Esse, então, foi para a diretora Agnes, também. Item 28. Processo 48.500.0010.96.2023.13. Declaração de utilidade pública para fins de desaprovação em favor da EDP Espírito Santo de inscrição de NGSA, das Almas 3 a necessárias à implantação da substituição Glória. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 29. Processo 48.500.0011.28.2023.81. Declaração de utilidade pública para fins de desaprovação em favor da EDP Espírito Santo de inscrição de NGSA, das áreas de terra necessárias à implantação da substituição Vinhático e para fins de instituição de servidão administrativa, das áreas de terra necessárias ao acesso à substituição. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 30. Processo 48.500.007.8.49.2022.13. Declaração de utilidade pública para fins de desaprovação desapropriação e instituição de desapropriação e instituição de servidão administrativa em favor da ENEU Distribuição Rio, das áreas de terra necessárias à implantação da estação repetidora, pontão do sinal e ao acesso do acesso à estação. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 31. Processo 48.500.001.30.2023.32. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Verde 2, energética LTDA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão com o PCH Verde 2, substração onde invidiu. No sorteio. Diretor Ricardo. Item 32. Processo 48.500.009.7.6.2023.72. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. Das áreas de terra necessárias à passagem das linhas de transmissão Capelinha 3, Governador Valadares 6, Circuito 1 e 2. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 33. Processo 48.500.001.10.99.2023.57. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. A CETEP. Das áreas de terra necessárias à passagem das linhas de transmissão Janaúba 6, Capelinha 3, Circuito 1 e 2. O sorteio. Diretor Elvio. Item 34. Processo 48.500.001.2024.2023.01. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da EDP, Espírito Santo de distribuição de energia S.A. Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Rio Quartel Brametal. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 35. Processo 48.500.001.2022.2023.11. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da usina KETE S.A. Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão UTE Pauliceia Substação Dracena. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 36. Processo 48.500.005355.001.2032. Alteração a pedido da resolução autorizativa 9.406.2020. que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da EDP, participações LTDA. Das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de transmissão que prefaz o seccionamento da linha de transmissão Campos Novos Caxias. Diretor Fernando. Item 37. Processo 48.500.006386.2020.19. Retificação do anexo 2 da resolução autorizativa 9.673.2021. Que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Equatorial Energia Goiás. Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Iporá-Arenópolis existente. Diretor Ricardo. Item 38. Processo 48.500.009.30.203.53. Transferência das concessões regidas pelos contratos de concessão 12.2008, 15.2008, 21.2011, 143.2001 e 42.2017. Mediante a decisão parcial das transmissoras. Interligação Elétrica Pinheiros SA, Interligação Elétrica Serra do Japi SA e Interligação Elétrica Itapurá SA. Com a consequência e versão das parcelas do seu patrimônio para subsidiárias do Grupo CETEP. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Os processos distribuídos nesta sessão serão encaminhados aos relatores diretores para a deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a nona sessão pública ordinária de distribuição de processos 2023. Muito obrigado e cuidem-se. Obrigado. 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 Obrigado.